bem-vindo amigo do canal mais um vídeo de jardinagem ao cavalão aqui como todo rancho né tem que ter é isso é bonito demais é só cuidado com os dentes né vem vem é mesmo um é a mãe e o hotel para outra vez isso 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 é menino bonito cadê o me a cadê o me tomar cuidado com a a mão para não morder a mão vem vem eu vou ver se ele tem ciúmes vem vem aí ô menina mansa vem vem coxo 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 vem coxo 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 só tem que tomar cuidado com a mão quem não conhece a gente não sei se sei que uma uma já é acho que é quarto de milho, certeza é quarto de milho vem vem isso aqui é um putoquinho, tem dois anos e pouquinho chucão cuidado com a mão vem, vem vem, vem, vem vem vem, vem, vem vem, vem, vem vem, vem, vem vem, vem vem, vem vem, vem vem, vem, vem esse é o pão troca dois anos ela tem um grande coisa linda a mina dela vem colocou o cabelo colocou o cabelo vem 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 os coxinhos vem 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 tomada aí, não é mais massa?